Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje tenho tudo, tudo, tudo para correr mal. Em primeiro lugar, bom, é um vídeo sobre música e tu já sabes que eu entusiasmo-me sempre e isto fica uma tristeza, uma desgraça e uma paródia. Fazer uma diss. Eu disse que ia fazer uma paródia. Isto é uma diss track. Eu disse que ia fazer uma track. Bom, outro problema é que chegaram duas colunas iguais e o que precisava era de duas diferentes. Faz sentido, não é? Portanto, basicamente temos aqui a SDB1 e aqui seria a SDB2, mas SDB1 também. Eu tenho alguma esperança muito pequena que eles se tenham enganado na caixa e esteja aqui a SDB2. Porque temos aqui a SW2. Isto aqui é um subwoofer wireless. Isto é tudo um sistema wireless para dar grande som e este aqui acho que afinal só dá com a SDB2. Tenho também aqui outra gigante que é a AS2. Olha lá o tamanho desta coluna portátil. Acho que vai ter o melhor som de sempre de colunas portátil. Pus isto em cima do quê? Qualquer coisa ia cair. O melhor som de sempre de colunas portáteis que eu já trouxe aqui ao canal. Por isso, quer testá-la, vai ser a minha amiga e talvez a outra da Cambridge Audio. Bye bye! Isto tem 40 watts. Eu não sei se tem um som de o que é que são 40 watts. Repara, esta aqui é portátil tem 40 watts de potência e esta gigantona que é para teres na sala tem 60. Portanto, esta é um bocadinho melhor do que esta e esta é portátil. É absurdo. Então eu acho que vai dar um grande som. Eu quero testar também a qualidade, não só o facto de ser alta. Ver também os graves. Ver se conseguimos emparelhar esta, fazer o teste, ver se vale a pena pelo preço. Em termos de características vai ser igual a 2, por isso se esta for boa. Por que eu estou a falar tanto e não estamos a testar? Ah, porque tu estás-me a ver a cantar. Portanto, chega de conversa. Se eu tenho ainda mais uma coluna portátil está aqui, querida. Cá está ela. Esta tem 10 watts. E já agora, se este sistema de som for bom, talvez eu perca a cabeça e o meta aqui no setup. E tenho só uma soundbar à frente, um subwoofer potente e assim fica mais minimalista. Não sei. Por isso, quero fazer o teste agora? Vamos a isso e ver o que é que se decide aqui para o setup minimalista 2019. Like. Desculpa, desculpa, desculpa. Lice. Rodentro! Muito bem. E antes de mais, eu queria dizer-te que descobri uma música fantástica e é essa que eu quero partilhar aqui contigo e é essa que eu quero ouvir. Desde que eu a ouvi a primeira vez, pensei, isto era brutal para o vídeo, mas eu pensei, não, vou aguentar mais uns dias para chegar a SDB2. Então pus a música em stand-by, nunca mais a ouvi desde então. A soundbar também não chegou. Então vamos ouvir hoje a música e a qualidade de som destas colunas e o teu comentário vai ser que essa música já é tipo bué antiga. Curioso. Esta aqui é logo a caixa direta da coluna de som. E já agora é mesmo a SDB1. I'm sorry. Cabe micro USB para carregar, enfim, colunas de som. Acho que essas nunca vão perceber que o USB-C é o futuro. Pronto. Ele se calhar até tem bateria, vamos lá ver. On. Uh, isto é igual ao som da JBL. Para dar um novo dispositivo. SDB0, cá está. Senha 33. Balcão 4. Enfim. Ah, olha aqui um pormenor engraçado. Bateria 90%. Isto era o que eu estava a falar quando fiz aquele vídeo do OnePlus 6T, porque é que eu o escolhi. E uma das coisas é que se eu baixar o som aqui, ele vai baixar na própria coluna. Ou seja, imagina, eu agora vou mexer aqui no volume. Uh, corta, corta, corta esta parte. Ok, vamos pôr aqui uma música então. Vamos pôr The Mountains. Vamos, Unknown. Aí, Unknown é tão boa. Ah, este mais não é para o volume. Ah, não. Espera lá, deixa-me ver se é aqui. M. Não. Ah, isto é em rádio. Para dar as horas. Até mas como é que se ajusta o volume? Isto não faz sentido. Olha, dá para eu pôr-os aqui um cartão de memória para ouvir as tuas músicas favoritas e ligares alguma coisa USB, talvez uma pen e assim ouves as músicas diretamente a partir da pen e tens ali uma entrada auxiliar também para ligares uns fones. Só pode. Não é? Auxiliar é audio out. Ou será audio in? Não, acho que é audio out. Estou todo baralhado. Eu quero ouvir Bluetooth. É que a música está a me abaralhar. Põe lá. O que acontece se eu carregar aqui no menos? Ah, é manter pressionado. Olha aqui, olha aqui o volume a ajustar-se. Olha ali, eu ajusto no... Estás a ver? Então, a qualidade do som, muito, muito interessante. Obviamente que não tem os graves, mas gosto muito. Pateja em cima da tua mesa, brutal. E isto já me faz pensar que se esta de 10 é o que é, então a de 40 para mim vai ser. Tiro o sistema daqui, fica tudo minimalista só com estas. Por isso, vamos continuar a abrir. Estás a ver? Esta aqui tem uma proteçãozinha de cartão, que é para tu não riscares a caixa SD-B1. Não quero. Bom, então, vamos cá tirar o quê da caixa? Eu nem sei. 60 watts, vamos lá. Um pormenor engraçado desta barra de som é que liga e desliga automaticamente com a TV. Ou seja, quando ligas a TV, ela liga automaticamente a coluna de som. Quando desligas a TV... Ah, o que é que caiu? Ah, isto é gravíssimo. Olha lá. Ah, isto é partido. Olha lá. Ai, que escândalo. Epá, ainda bem que vieram duas. Ai, tinha por cima era um adaptador que dava tanto jeito. Ai, estás a gozar. Ai, vocês são mesmo... Então põe isto assim, sem cuidado. Epá, dava tanto jeito. Portanto, é bom para não ter sempre tudo ligado e isto liga e desliga automaticamente. Lice. Accessories box. Ah, já tenho uma pergunta para ti para os comentários. Como é que tu costumas ouvir música? É na rádio? É na televisão? É o que descobres nas séries, nos filmes? Ouves só Spotify? E ouves com fones, sistema de som, colunas? Como é que ouves? E onde e onde é? E onde é? Nossa, isto é tão agressivo. Então passa nos comentários a dizer-me isso. Fica já o teu trabalho de casa. Ah, outro adaptador. Onde é cá, bebê? E o ferro? E a peça? E este é que chega inteiro? Aquilo que eu não quero? Não compreendo. Ah, agora sim. Caixa. Titanic à vista. Cá está a coluna. Olha, até lebozinha. Preta, discreta ou até assim mais cinzenta. Já sabes que vais ter o link na descrição para as duas... Para todas as colunas que eu estiver aqui a falar. Vão ter também um código de desconto. Isso já não sabias. Todas elas código de desconto. Portanto, vê lá na descrição. Que estes unboxings são muito apenosos. Por acaso, a Blitzwolf é uma daquelas marcas que me andam a surpreender. Eles não têm muita coisa, em comparação com a Xiaomi. Mas mesmo assim, têm uma grande variedade de produtos. Ah, eu já tinha visto esta peça a muitos sítios. Esta aqui. Nunca percebi que era a proteger a saída ótica. Mas isto é genial. Dá aqui a ver se eu consigo mostrar sem partir nada. Ao contrário, é estes tipos que partem os adaptadores que enviam. Colocas aqui. E fica protegida. Portanto, a saída ótica deve ser mesmo muito sensível. Porque na ponta dos cabos, eles também têm protecçõezinhas. Estás ali a ver. Umas borrachinhas. Ora então. Temos aqui cabo coaxial para receberes a música. Ou o óptico do teu computador, da tua televisão. Ali não sei uma entrada para cartões de memória. Eu não sei. É melhor não dizer nada. Aqui temos HDMI. Portanto, o HDMI entra por aqui. Aqui temos USB para ligares uma pen, ou um disco externo, ou alguma coisa com as tuas músicas. E aqui, a saída ou entrada auxiliar. E aqui, o botão do power, já vamos ligar. Portanto, ela é muito simples, como estás aqui a ver. Muito elegante. Lice. Ela é mesmo fininha. Fica ali mesmo bem. Fogo. Isto é brutal. E o gosto é do verão. De encontrar o cabo de... Ah, onde é que está? Ora bem. Eu mandei os cabos todos fora. Por isso, agora vou ter que usar aquele que vem aqui na caixa. É chinês. Portanto, o adaptador que eles enviam dava jeito. Se não se tivesse partido pelo caminho. Eu nem os quero culpar a eles, porque pode ter sido a transportadora. As transportadoras portam-se muito mal. E aí, aqui dá para ver as colunas. Pá, tu não consegues ver, mas tens que acreditar em mim. Que aqui, de um certo ângulo, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis speakers. Nice. Ah, ligou. Nice. Olha o comando. Ah, o comando é que vai salvar. Está explicado. Pilhas. Olha que deve ter pilhas para ter aqui esta cena. Quer dizer que tem aqui uma pilha redonda. É a minha aposta. E se for isso, props para eles, porque não me obrigam a ir ao supermarché. Cá está uma pilha. E agora, Bluetooth. BW, encontrou. Uh, que som tão rico. Está com bug o som do OnePlus. Tenho que reiniciar. Não, não, não. Não me abrigas a falar disto. Eu não percebo este bug da OnePlus. Eu vou fazer um vídeo sobre isto até. É que o som começa a bugar e tenho que reiniciar o telefone. Pá, isto te enerva à séria. Isto é o segundo bug que eu encontro. Porque o outro, ah, é o da bateria. Problemas muito sérios de bateria. Estás a ver? É por isso que eu não recomendo nenhum telefone. Todos dão problemas. Uma pessoa dá tanto dinheiro. Isto depois não funciona. Não há sentido. Não faz sentido. Desculpem lá. Olá, meu querido. Olha lá, tão lindo. Aí, é muito a retrógrada do design. Olha lá. Olha ali, pilha. Houve estes problemas todos que é para eu primeiro ligar esta e fazer o som aqui, o teste, e só depois fazer na outra. Por isso, perdoe o meu device. BWAS2 é esta. Não, esta aqui eu estou com as pediativas muito elevadas, sou-te sincero. Uh, e os graves. Uh, e os graves. Então, espera. Vamos lá por outra vez. E agora, o momento. DJ, põe em play. Uh, que som. Uh, e a estamos a mais. Isto é lindo. Mais. Que som poderoso. Poderosíssimo. Os graves são super ricos. Nota-se que aproveitaram bem o espaço para meter aqui os graves. Muito bom. Epa, não posso falar melhor desta coluna. A sério, pelo tamanho, pelo aspecto, nem andava a verdade nada por isto. Mas a sério, que coluna zaça. É espetacular. Vale todo o cêntimo que tu queres dar. Super portátil. Tens aqui um botãozinho para atender as chamadas. Portanto, ela tem microfone alguros. É fácil de veres o estado da bateria. Se o teu smartphone não indicar como este OnePlus. Carrega por USB e tudo. Olha, isso é uma vantagem em relação à outra que eu tenho da Cambridge Audio. Precisa de um carregador próprio. E, epá, não é nada prático. É verdade, ela é mais bonita do que esta. É muito mais bonita, sem dúvida. Mas também é muito mais cara. E não é prático ter que ter um carregador próprio. Eu sei que micro USB não é o futuro. Mas sempre é melhor isto do que ter um carregador próprio. E algo que eu gostei é que o som não sai para cima. Sai para a frente. Vocês pensaram mesmo bem nisto? Está muito bem montado. Agora, vamos ligar aqui o Asus Zen Phone Max Pro M2. E vamos ligar este senhor ali ao Bluetooth. Ah, e deixa-me comentar aquele som que eu te disse. É agora. É que eu já nem lembro da música. Estou-te a falar a sério. E é a Alone. Do Alan Walker. Uuuh, isso vai puxar pelos graves. Vai puxar. Tem que cuidar de ramos. Isto é melhor. Salva o partido. Uuuh, uuuh. Mas é assim, em termos de qualidade de som, vamos lá ver. Gostei muito da riqueza desta, dos agudos e dos médios. No entanto, notei que faltava graves. Era aí que esta senhora entrava e era superior. Agora, a SDB2 com este senhor aqui é, sem dúvida, a melhor escolha. Não faz sentido optares pela SDB1. Para isso, se vais só com uma, mais vale ir-se com esta, porque tem melhores graves. Se vais com duas, porque é um sistema fixo, então é SDB2 mais este SW2. A outra pequenina, é assim, se tu fores a ver bem, isto não é assim tão pequeno e o som não tem nada a ver. Ou seja, é boa, gostei. Ou seja, não é que não seja má, é que é boa. No entanto, gostei muito mais da SW2. Portanto, esta aqui é interessante, se calhar, se não quiseres gastar muito. Mas, sem dúvida que, para mim, a opção é esta. Não há dúvidas nenhumas. É, talvez, a melhor clima do portátil que eu já testei. Porque, tanta potência, tantos graves. Ok, não, não pode ser a melhor. Para isso, temos a JBL. Quer dizer, e agora depende da JBL, não é? Porque agora temos que ver os preços e o que é que compete com o quê. Mas, por exemplo, entre esta e uma Charge, a Charge 2 que eu trouxe, provavelmente esta. Estás a ver, esta aqui não vem nada partido. Mas não, mas esta é 1, é igual. É assim, por um lado tenho pena de não te poder mostrar, mas por outro lado eu não tenho duvidas nenhumas que o kit é sério. Ok, esta é USB, eu não sei, eu vou tentar ligar. Não tenho grande esperança. Porque a linha por cima não se liga no USB, liga-se numa extensão própria, liga-se numa ligação própria. Então, não vai mesmo dar. Mesmo que eu te mostrasse o subwoofer que, a sério, acredita. É lindo. Uou! Não, mas sério, este material assim escovado é lindo. E esta madeira por cima é muito giro. E olha aqui por trás, muita louca. Olha lá, muita louca. Tem aqui os botões, o tal de volume, ligar-desligar. E ali o subwoofer in. Mas eu não, eu não posso tirar o meu sistema de som que tenho aqui porque eu valorizo muito a qualidade de áudio. E esta coluna ainda não está lá. Talvez com este subwoofer estivesse, mas também vamos ser sinceros. Isto, o sistema de som que eu tenho aqui há de custar 5 vezes mais do que este kit. Portanto, também não seria uma comparação justa. E deu-me trabalho a colocar. Mas não, isso eu tirava. Minimalismo acima de tudo. Mas não dá para competir. Eu valorizo mesmo muito a qualidade de som. Então, se tu valorizas também, a sério, opta pela SDB2. O emparelhamento é direto. Como tu vês, ele está azul. Ou seja, já se emparelhou ali à pen. Simplesmente, a pen não envia para aqui porque não é o suposto. Por isso, em conclusão. Porque temos que acabar este vídeo. Estamos aqui há 50 minutos. Eu sou louco. Eu sou deficiente. Eu sou a retardado. Mas, um retardado que anda para a frente. Por isso, fica também atento porque vou trazer um vídeo sobre o Apple Music. Não tenho boas notícias. Vai ser daqueles títulos clickbait. Passa nos comentários a dizer-me o que é que tu achas. Essas coisas todas que eu te perguntei. Links na descrição para escolheres aquele que mais te agradar. A sério, são ótimas opções pelo preço. Só não compre o SD-B1. Please, não faças isso. Compre o 2. E este senhor? O som é igual. Tem os dois, seis speakers. Portanto, o SD-B2 vai ter o mesmo som que esta SD-B1. Ou melhor, pior não dá porque as características são iguais. Por isso, já sabes, deixe-me um like se gostaste deste vídeo. E se adoraste, então, subscreve para não perder os próximos. Muita loucura, muita coisa está aí para vir. E agora o pessoal brasileiro vai para os comentários dizer Tiago, você que fala muito rápido, cara. Então, não estou entendendo. Você tem que falar mais devagar, cara. Então, imagina só, se eu falar assim, se eu falar assim com sotaque, eu não sei, São Paulo Interior, você vai entender melhor? Então, se for esse o jeito, a gente fala um pouquinho assim. Então, você me diz. O que você acha? Até o próximo vídeo, cara. Sou mesmo, louco. Batemúsica Oh my God!